Alô galera, 16 de fevereiro de 2020, prévia de carnaval Domingão aqui em Caicó, Ilha de Santana. Com certeza começa a esquentar o carnaval que vem por aí. TV União, blog, Cardoso Silva, por aqui o Deto Edina de Parelhos. Tudo bom, Deto? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz. E aí, daqui a pouquinho, como é que vai ser aí a expectativa dessa prévia de carnaval aqui em Caicó? É, expectativa incrível, porque a gente trouxe um repertório bacana pra caramba, o Naldinho nos convidou. E a gente não poderia deixar de vir pra um evento tão maravilhoso como esse. A gente é parceiro de muitos anos, desde o tempo do circuito. Pra mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, pra fazer parte de um dos carnavais maiores do estado, né? Que é aqui em Caicó. E essa é uma realização aí da Prefeitura Municipal, dando um apoio aí a esse evento, né? Isso. É um evento do Naldinho, né? Uma iniciativa do Naldinho, mas tem a mão da Prefeitura, porque tem que ter que... A gente sozinho é muito difícil. Então, parabéns Prefeitura, parabéns Naldinho. É um evento maravilhoso. Daqui a pouco tem Deto Edina aqui, pra galera curtir. Valeu! Música Significa aqui óh Vamos de lá, vai achando só Música Música Vamos de lá, vai achando assim óh Música Prévia do carnaval aqui em Caicó, Domingão, 16 de fevereiro de 2020 E agora a gente conversa com ele, com o Redson Roberto, secretário de turismo de Caicó Prefeitura Municipal já preparando um belíssimo carnaval 2020 Aí Redson, essas prévias de carnaval já começaram em Caicó Elas dão um sinal aí para um carnaval cada vez melhor Isso, a prévia de carnaval e o carnaval de Caicó começou quarta-feira da semana Quinta, sexta-feira da semana passada na verdade A gente já teve a prévia de carnaval escala no balde de Zeca Barrão Com o Deta Edino, o artista que vai fazer a participação aqui com o Naldinho Cunha A gente ontem já teve a saída dos trios O Pula Pula e a Furiosa fazendo o teste já no todo o percurso E hoje a gente vem com o Vem Carnaval, o Naldinho Cunha Que foi um projeto dele no ano passado, foi feito no Coreto Esse ano trouxe para a ilha com a estrutura melhor Pode ver que está lotado Mostra o pessoal, mostra o pessoal aí, mostra o pessoal aí já se preparando Para daqui a pouquinho ter Deta Edina, projetão do Naldinho Cunha também aí Isso, exatamente, a R vai começar já já, às 5h40 a gente começa com a participação da Edina Em seguida Rodolfo Loss, mais outra participação A gente está com a previsão 7h30, Naldinho Cunha está no palco fazendo aquele show E a gente encerra com o DJ Alexandre Meira Expectativa muito boa para o carnaval Caicó já respirando o carnaval, a gente já está no clima de carnaval Então, quarta-feira, Praça do Coreto, Bar do Coreto A gente dá o pontapé inicial com o Marquete Folia, com o Marquinhos Carreiras e convidados E aí, a área do carnaval, as avenidas tudo prontas, organizadas pela Prefeitura Municipal Isso, o carnaval está organizado, está pronto, agora vamos executar O maior carnaval de rua de todos os tempos A gente tem a novidade desse ano do carnaval de Caicó Que às 11h30, a gente já tem trio na avenida Tem muita gente que reclamava que Caicó não tinha para onde ir durante o dia Então, esse ano, a gente às 11h30 já lançou o bloco na avenida Então, quem quiser, vem com a gente, vem curtir o carnaval de rua de Caicó Que a gente começa às 11h30 e acaba às 3h da manhã Isso de sexta até terça-feira de carnaval É, foi marcado pela tranquilidade que é o carnaval em Caicó, né? O carnaval de Caicó, graças a Deus, é muito seguro A gente pode ver que a gente tem o apoio da Polícia Militar, dos Bombeiros, da PRF A gente tem a ajuda de todo mundo, Polícia Civil aqui de Caicó Todo mundo comprometido para fazer a segurança do carnaval de Caicó A gente tem também, voltando a lembrar Que a gente tem no domingo e na terça, não só um trio na avenida A gente tem dois, né? Que é da sexta à terça, é o Bloco Flor de Mandacaru A quintura do frevo, que é novidade no carnaval de Caicó esse ano E no domingo e na terça, a gente vem com o projeto da Furiosa Que é o frevo de meio-dia Então, domingo e terça-feira, dois trios na avenida A partir de 11h30 até 3h da manhã Como está programado, está autorizado para a gente terminar o carnaval de Caicó de rua Obrigado, Edson Roberto, secretário de turismo de Caicó Fica então o convite, vem para cá para o carnaval em Caicó Porque é bom e é tranquilo Isso, vem você, convidar você que carnaval de Caicó Programado de quarta-feira até terça-feira Sete dias de carnaval E faz o dia todo carnaval de Caicó Bom, seguro e barato Caicó já começa com as prévias de carnaval Ilha de Santana, vem aí o carnaval 2020 Aqui em Caicó E as prévias do carnaval é mais ou menos assim Muita festa, uma motocolia E a curva fazendo o mal ver para você Nesse carnaval 2020 Nosso blog, Carlos Silva, TV União Aqui, uma realização Prefeitura Municipal Vem para cá Mostra o pessoal aí Um, dois, três Vem para cá Música Música